Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demostris. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar alguns desenhos, os melhores desenhos de Jiu-Jitsu que eu acho, beleza? Então, se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho quando não perder nenhum vídeo. Também deixa o like, é muito importante deixar o like pessoal, desce aí embaixo, aperta nessa mãozinha, ajuda muito aqui o canal. E também todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, tá aqui na descrição. Pessoal, assim, na sequência eu vou mostrar alguns desenhos que eu achei legal, desenhos feitos de Jiu-Jitsu, entendeu? Com movimentos de Jiu-Jitsu, golpes de Jiu-Jitsu, que eu achei bastante interessante e estou trazendo aqui para vocês. Lembrando, se você fez um dos desenhos, a arte que vai aparecer no vídeo, deixa aqui nos comentários embaixo, seu contato, seu Instagram e o pessoal seguir, beleza? Seu canal no YouTube, se você tiver, pode deixar aqui na descrição que eu vou estar fixando, como primeiro, os comentários, beleza? Então, tamo junto, então, confera aí o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ativa o sininho pra assim que eu postar um vídeo novo Pra você receber uma notificação, beleza? Também me segue nas redes sociais Tá aqui na descrição aí embaixo, certo? E também, se você quer kimono e faixa Bom e barato, com preço que cabe no seu bolso Vai nos links aqui na descrição Certo? Então tamo junto